Fecha mês Lojas Bridal. Corra e aproveite. É só enquanto durarem os estoques. Lavador alta pressão Kerscher de R$ 529,00 por R$ 399,00. Refrigerador 262 litros Electrolux de R$ 999,00 por R$ 799,00. Forro PVC Plus Flex de R$ 12,90 por R$ 9,90 o metro quadrado. Os preços despencaram. Fecha mês Bridal. Corra, é por tempo limitado. Lojas e Home Centers Bridal. Amém.